O que é o Instituto Nacional de Bandas? O que é o Instituto Nacional de Bandas? O Instituto Nacional de Bandas? O que é 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 o Instituto Nacional de Bandas? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A última concorrente a se apresentar nesse programa é a banda municipal do Recife, de Pernambuco, cujos 40 músicos estão sob a direção do maestro Antônio Justiniano de Albuquerque. Por essa banda ouviremos Estrada do Sertão, dobrado de Cleóbulo Maia, Valsa de uma Cidade, de Ismael Neto e Antônio Maria, Dizzy Finger, de Zez Confrey e Frevo Pernambucano, de Antônio Justiniano de Albuquerque. A Cidade de Ismael Neto A Cidade de Ismael Neto A Cidade de Ismael Neto e Antônio Maria, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As quatro bandas que se apresentaram nesse programa receberão também o troféu Funarte Rede Globo. E vamos às notas dadas pelo júri e as quatro finalistas do segundo campeonato nacional de bandas. João Batista Gonçalves. Para a banda de Pernambuco, minhas, 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 excesso de sonoridade, oito. Para a banda do Ceará, que nessa prova rendeu um pouco menos do que na anterior, oito e meio. E para a banda municipal do Recife, que ao contrário, cresceu muito na atuação de hoje, nove e meio. Ao seu boquino. Brasília, dez. A Filarmônica Visconde do Rio Branco de Minas, nove. A do Ceará, Dona Luísa Távora, oito. E a de Pernambuco, a banda municipal do Recife, dez, pela atuação de hoje. Júlio Medalha. As notas são sete, oito, nove e dez, na seguinte ordem. Banda de Ceará, banda de Minas, banda de Recife e banda de Brasília. Malos, nove. As minhas são para a banda de Minas Gerais, nove. Para a banda do Ceará, oito e meio. Para a banda de Brasília, dez. E a de Pernambuco, dez. Foi a seguinte a classificação final do segundo campeonato nacional de bandas. Em quarto lugar, recebendo o prêmio de cinquenta mil cruzeiros, a banda Dona Luísa Távora do Ceará, com a média oito vírgula um. Em terceiro lugar, recebendo o prêmio de setenta e cinco mil cruzeiros, a Filarmônica Visconde do Rio Branco, de Minas Gerais, com a média oito vírgula três. Em segundo lugar, a banda municipal do Recife, de Pernambuco, fazendo juiz ao prêmio de cento e vinte e cinco mil cruzeiros, com a média nove e meio. E em primeiríssimo lugar, com a média dez, recebendo o prêmio de duzentos e cinquenta mil cruzeiros, a banda sinfônica da Escola de Música de Brasília. O próximo programa será feita a entrega dos prêmios às quatro bandas vencedoras desse segundo campeonato nacional de bandas. Até lá e bom dia, Brasil!